Confiança e leveza são palavras-chave para este início de ano. O desafio pode parecer grande diante de períodos de tribulação, com novos surtos de Covid, dificuldades econômicas e sociais. No entanto, é fundamental manter a esperança diante de todo o conhecimento e aprendizado que se firmaram durante a pandemia. Hoje sabemos mais e temos a oportunidade de cuidarmos melhor uns dos outros. Assim se faz uma vida mais bela. A crônica especial de Luiz Antônio Monteiro fecha o programa de hoje. Redivida liberdade para construir um mundo melhor. É isto. Paz e bem. A liberdade é presente constante de sensibilidade. A missão de descobrir a beleza das flores, a força do mar e a intensidade do céu. No exercício de acolher os dons interiores e reconhecer a energia externa. Não se tem controle sobre o que o futuro reserva. A liberdade é fazer agora de modo a escolher com consideração, concepção e coerência a jornada a seguir. A cada instante a vida é uma aventura ímpar e até mesmo mais perigosa. Algumas vezes misteriosa. Por isso a persistência, a consciência, a competência. O discernimento permite o melhor juízo de si, fomenta a autoestima e agrega valores relacionados com o sentido de amor, de esperança e de justiça, com o zelo pelos direitos coletivos. Liberdade para caminhar, plantando sementes de uma vida bela. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.